Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Welcome to the training center agent Here will teach you the basics of fighting and movement on the battlefield With these basics you'll quickly improve Ensure that your first action won't also be your last You can during your missions you will often have to get through areas where you can't stand up One example is this pipe Crouch down and make your way through it I don't even do crunch but I don't do it But what do you do? What do you do? This is this? I will have to see these teclas Shhh, not can be like this Now crunch is a semi I will have to see these I will have to see these Left control Use this Strap, next weapon Last use weapon I don't like Drop, I like the F to drop Zoom in Zoom out Deixa eu estar como está Não vou mexer Adrenaline Caps Lock Pode ser Activate o E Não Quero Aqui pode ser o B Quero o Q Que eu gosto assim Eventory Pode ser o I Não vou mexer Night Vision Mental Night Vision Ou N Deixa eu voltar a esparvo Isto os armas não interessa Tab Pause Save Ok Team change Whatever Pode ser o M Não me importe Chat person Chat team Então vai Chat person Ok Chat team É o T Chat all Pode ser O U Não me importe Não me importe Ora Volto Kick P Kick Ponta P Não, isto é Pause É o Pause Ah não Então pode ser o K Não me importe Ok Tá visto Vamos voltar então ao jogo Ok então Vamos ver as teclas Já funcionam Agora sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já percebi Já percebi Já percebi Já percebi Chato Coisa mais chata Que este HG Ok Tá fixe Bem feito Agente Você pode pular um obstáculo Por aproximá-lo E então Pulsar-o Pulsar-o Algumas obstáculos Talvez serão Pulsar-o 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 O indicador completamente desapareceu Bem feito, agente Você pode ir para o próximo quarto Há um elevador em frente de você Que você deve usar para chegar à próxima parte da sua treinamento Para ativá-lo, use o switch no elevador Que parece uma porta Descobre a carreira e move-se para a treinamento de armas Claro, bora lá, isso que eu quero Então, estás parvá Está parvá a melhor Antes de entrar na sala Eu tenho que informar-te que é totalmente escuro Cada agente é equipado para essas situações Com góglulas de noite especial Eles têm alguns consumidores de energia Então use-los racionalmente Que escuro Do escuro e é que é bom Ah, isto tem bateria A bateria começa a rechargar automaticamente Quando as góglulas são feitas Entra a sala e move-la Não se esqueça de mudar a visão de noite Imediatamente após a entrada Já fiz isso, pá Bem feito, agente Obrigado Boa trabalho, agente Você trabalhou extremamente bem até este ponto Antes de começarmos a ensinar a arma É importante que você Evaluate seu status seguindo cada encontro Na parte da esquerda Na parte da esquerda Você tem status de saúde Se esse indicador diminui a zero Você vai morrer Você pode ver Isso é importante Porque nós gostaríamos de perder Um agente promissor A parte da direita Você pode ver seu status de armazenamento É principalmente o status de sua Compreente Estar melhor em sua arma De menos você vai ser malvado A arma vai degradecer Se cada golpe Então, se seu status está crítico Seria recomendável É que ele vai começar a olhar Perluindo a nova arma Agora você pode partir Na próxima secção Então ainda não há armas? Eu quero matar estes gachos O status de amunição da sua arma escolhida e seu modo de atingir O indicador mostra o número de rounds que resta no seu magasino E o seu número total de rounds Se o indicador do número de rounds é verde Então, bem feito, agent. Você pode continuar para a próxima sala Pontaria Como é que se faz reload nesta bosta? Não interessa A gente nunca fazia reload Algumas armas, por exemplo, o FAMS em frente de você na mesa Há duas armas de amunição Neste caso, a arma de amunição Que caralho! Que caralho! Que caralho! Caralho! Finalmente, a arma de amunição Oh yeah baby! Com as armas de amunição, mudando o modo de amunição Ativa o modo zoom Um telescópico de ciência Que se assume em um objetivo Fazendo-o ideal para o agente excelente trabalho Você completou o seu treinamento básico Você vai ganhar mais experiência quando chegar em ação De nada De nada Bem, vamos começar a ação Já fizemos aqui o tutorial E agora sim Ora Refreshe Qual LAN? Para a internet Qual LAN? Isto não há Não me digas que não há servers, balhote Que eu partilhaste a pocaria toda Não há Vai Mas vamos ficar aqui no servidor Ok Final strike Forest 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 Parece bacana Ou a hotel Papai Vamos então aqui ao hotel Parece fixe Como é que eu faço para seguir esta bosta? Ah não, tu tens de virar todos... Escolher o Map Cycle. Cá está. Pode ser assim. Pandora e tal. E agora? Não. Start Loco. Cá está. Deathmatch, Team Deathmatch. Quer puxar a flag? Pode ser Team Deathmatch. Ah não, agora dá-me mais... Ui... Catch the flag. O que é que dá aqui mais? Interessante. Não, isto é Team Deathmatch. Vamos meter aqui o que? O Otto. E o Forest Camp. E vamos na loucura. Start Internet. Ok. Está a fazer connection. E vamos lá ver. O que é que está? Chaser. Cá está o nome do game. Temos... Ah, temos pistilinha. Oie, que cenário! Ok. O que é isto? Ih, quase temos... Medikit, claro. Vou escrever aqui se é um... Quase dava para escrever aí. É um jogo interessante. Estou um bocadinho para o preso. Ah, não abres? Mas dirias? Wow! Vou... Ok, vamos aqui para o parapeito. Ah, não deixas. Olha o que dá um saltinho marado que já explica, não? Não dá. É demais. Está um jogo interessante. Nada muito especial. Dá para divertir-te com os amigos. Mas, sinceramente... Epá, não. Não curti muito. Na euro é muita gente, provavelmente. Isto, o servidor está quieto ao preto. Não sei o que é que apanhei. Ui, o que é que apanhei? Nice! Ui, com o silenciador. Se não é para com o silenciador. Isto é ser fixe. Pronto, vamos tirar o servidor. Ah, estúpido. Live game, yes. Ok. Vamos fazer single player. New, easy. E vamos lá ver se apanhamos aqui... Os botzinhos, pelo menos. Para vos mostrar... Aqui as minhas skills... Neste... Joguito. Cá está. Joe Hood Productions. Aqui muito... A Guerra das Estrelas. Caldrone. É da Caldrone. Fecho de Luz. Fecho de Luz. Chaser. Apresentação muito interessante. Para um jogo que dissenciona um bocadinho. Ora... Estamos em 2044. Na órbita terrestre. ama I do por favor, talvez. Ustonic Din lanes da tôi. Acнова umはいがい. Dasco da von Ashley. Beleza. Por favor. Nos 28 energía imó situations ... Far a一些ciação com o seu deserto. Estas animações deixam-me um bobozinho a desejar, e estes gráficos dão um mimo. Ai Jesus, parece que estou jogando Master System. Muito bom, dou um euro a este jogo. E é pronto, quer troco. Dou um euro com troco. E o cabeça quadrada. Não, 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 não. Está a ter flashback. Ah, está um maluco. Acho que eu sou da areia de zimbica. Isto são grandes gráficos. Isto é preciso de uma placa gráfica muito, muito boa para verem grandes gráficos. Como podem ver, isto é um jogo que puxa muito para o computador. Muito bom. Está mesmo muito bem feito. Parece a curcunga na Notre Dame. Que é isto, abelhote? Que caramba! Não, não, não. Não, não! Quase? 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 Meu Deus do céu! É bom que gostem de mostrar este jogo, para vocês não terem o azar de comprarem um jogo por algum motivo. Vocês já sabem, nunca comprei este jogo. Poupa o seu dinheirinho. Vou comprar pastilhas, vou ao cinema... Se divirta-se. Mas não, não comprei este jogo. Muito malzinho. Para aquilo. É sangue em pó. Chega a explosão mesmo a filmar. Esta era boa. Era mais bem feito se fosse com melhores gráficos, não? E o homem está vivo. E vai ele correr todo o quanto tempo da vida. A passear ali, a ver a terra. Ou a lua, sei lá o que é que é. Parece-me ser a terra. Exato. Vamos reparar que eu tinha ali um botão na nuca. E vai usá-los em versão vermelha. Cobra Commander. Aí do G.I. Joe. Ah, esconde-se. Aish. Para aquilo. Qual vai apanhá-los por trás. Que é isto, meu? Muita ação. Aí a slow motion. Ah, chega o elevador. Mas não existem balas. Não sei se repararam que nenhuma bala passou por mim. Tem que parar de me levar de sexo agora. Ah, elevador. Agora de repente que eu aqui a parte do elevador. E vou disparar. Isso. Oh, pá. Pá, que eu pá aquelas balas tão bonitas. O subjeto não está aqui. Não sei se repararam que eu tenho um fato feito de cimento. É por isso ao bom então de... de alumínio. Dá-me por isso que é mais de alumínio. Meio de chute e umas calças de alumínio. Naquele tempo em 2044 é o que estava na moda. Alumínio. O que vais vestir? Vou vestir de alumínio porque pronto. Suja pouco. É à prova d'água. Será que vou começar a jogar? Parece que sim. Estou cheia da vontade. Uma emoção. Upa-upa. Pechadote. Aí está ele. O homem do fato de alumínio. É espetáculo. Aquelas calças mesmo. Há um pouco de cimento de alumínio. Está bem um brutal. E vou eu. Epa acabou. Ui acabou. Está fixe. Está giro. Um absente-se. Um absente-se. Um absente-se. Um aberto-se. Uma boa. Um aberto-se. Está ali um caramelo. Para cima dele. Não podemos esconder. Ah, pensei... Agora é que vou correr para cima dele. Está trancado? Jesus... Não toque isso! É um golpe! Não acredite-me. Dejeito um cancro. Não consegui. Pronto. Muito interessante. É isto. Chaser é isto. É a pecaria que vocês veem. É um belo jogo para vocês desinstalarem. Ou então nunca desinstalarem no vosso computador. O vosso computador não merece. E pronto. Se gostaram do jogo deixem um like. Se não gostaram deixem também. Eu não tenho culpa nenhuma. Não fui eu que o fiz. Partilhem também este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Deixem também os vossos comentários na descrição do vídeo. Terei todo o prazer em vos responder. E procurem-me nas redes sociais. Como Facebook, Twitter. Tá lá. CCCCobi. Overeinaut. Fui, velhotes! Hasta luego!